Como se define a objetividade do conhecimento? Edi Jardias, de Vasconcelos, o que é a teoria da objetividade, processo de abstração pelo qual uma determinada ideia transforma-se na mais absoluta verdade? Com efeito tal qual é a verdade, desenvolvendo o fenômeno da terceira exclusão, ou seja, a impossibilidade da contradição. Com duas linhas paralelas jamais se encontram, tal representação é objetiva em si. Não é possível o desenvolvimento ideológico da subjetividade. Deste modo, ad veritas sapienitatio ab conditatio sine qua non. A condição heurística da representação objetiva de um determinado fato fenomenológico. Assim sendo, o objeto transforma-se em sujeito do conhecimento, nascendo etimologicamente o fundamento epistêmico totalmente verdadeiro. Desse modo, a materialidade é a propriedade do conhecimento, sendo o objeto determinado com critérios racionais, Surgindo assim, a lógica indutiva empírica, contrária à lógica dedutiva, aristotélica, hipotética, aquela que pode ser ou não ser verdadeira. As diferenças necessárias entre o método da compreensão e da explicação de Irley, a indução como critério científico na negação da exegese do entendimento. A certeza absoluta não é hermenêutica, tão somente empírica, motivo pelo qual a verdade é experimental, indutiva e sintética. Portanto, não são possíveis relativizações subjetivadas provindas de ideologias particulares. Com efeito, as condições subjetivas são negadas. O pensamento é essencialmente analítico. O conhecimento, a representação, a priori da verdade. com ditátil, ípsilis, literis, tal qual é a representação. E de Jardias, de Vasconcelos, FAUL da mudança. FAUL da mudança. Tudo bem! CHECLEI RELELE concerto.